E aí vai passar vergonha, né, Priscila? Vamos lá, JP! Ixi! Ixi! Olha o JP, rapaz! Mas é só isso? Ah, não! Mas se eu nem chamava o JP, você quer que eu vou aí? Segura aí! Representa lá, hein! Representa lá, hein! Bora lá! É só isso, né? Não esquece do treino, hein! Uma perna, uma perna, uma perna, uma perna! Uma perna! Isso, isso, velho! Olha o louco! Aí uma perna, aí uma perna! Esticou, esticou, esticou! Volta, volta! É do desafio mesmo! Vai lá, JP! Não, a gente tem que ver o cara aqui aleatório, que vem da plateia! Ah, só esse giri aí, você é circense, moço! Tem que vir mais gente! Sobe mais gente aqui, ó! Ó, o JP! Tô pesado! Tô pesado! Ó, ele tem um marabuzo invertido, hein, pai! Você é louco! Oh, yeah! Ha, 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 ha! Tô pesado!